Ando pela cidade Olhando por todos os lados Buscando alguma direção Ando pelo meu quarto Guardando segredos velados Atrás de uma composição Pra mostrar pra alguém Palavras soltas sem lugar Pegar seus olhos pra dizer Que melodia não toca Cantar Tudo parou ao meu redor Quando eu ouvi você dançar Ao som da minha música Tudo parou ao meu redor Quando eu te chamei pra dançar Ao som da minha música Tudo bem Vamos relevar Mudar de opinião Hoje há quem Corre atrás dos sonhos E nada, nada foi em vão E quando faz o que se quer E quando chama a atenção E eles gostam dessa música E eles adoram essa canção Tudo parou ao meu redor Quando eu ouvi você dançar Ao som da minha música Tudo parou ao meu redor Quando eu te chamei pra dançar Ao som da minha música Tudo parou ao meu redor Quando eu ouvi você dançar